E aí, bora resolver a questão 46 da FAMECA, questão sobre cruzadas? Vem comigo depois, na vinheta. Fala, sua louca, seu louco, o próprio André do História em Casa, nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai mais pra uma questão da FAMECA, questão 46, sobre história geral aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram, em todas as plataformas aí, e deixa o seu comentário, quero saber se você vai prestar FAMECA, se você fez essa prova aqui o ano passado, se você achou difícil, e vamos diminuir aqui pra gente analisar essa questão sobre história geral, sobre a transição da Idade Média pra Idade Moderna, sobre as cruzadas. Tá lá, as cruzadas realizadas entre os séculos XI e XIII, foram expedições, bom, lembra que a gente pode falar as cruzadas como expedições militares de caráter religioso, ou expedições, na verdade, religiosas de caráter militar, pra libertar Jerusalém, a Terra Santa de Jerusalém do domínio muçulmano, ocorridas entre o século XI e o século XIII. Podemos falar aí que essas expedições, ao todo, tivemos oito oficiais, duas não oficiais, essas expedições no geral realizadas lá por nobres, senhores feudais, por reis feudais, que começavam o processo lá também de centralização do poder político nas suas mãos, mas também interesses que envolviam aí reaproximar a Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja Cristão Ortodoxa Grega, lá do Império Bizantino, de Constantinopla, que ainda estava nesse momento de pé, o Império Bizantino. E também, é claro, outros interesses aí, como desviar o excedente populacional europeu, como interesses comerciais também de cidades italianas, estabelecer controle sobre rotas comerciais aí que iam até o Oriente. Então, essas expedições, elas podem ser identificadas, caracterizadas de várias formas. Vamos lá. São expedições aí na letra A, que foram destinadas a estabelecer diálogos culturais entre os estados nacionais do Ocidente Europeu e os reinos do Oriente Próximo. Diálogos culturais. Bom, só se fosse diálogo cultural baseado aí na cultura da morte, principalmente no caso da morte dos muçulmanos, até porque essas expedições aí feitas em nome da Igreja Católica, em nome do cristianismo, do catolicismo, foram extremamente violentas também contra o mundo muçulmano. A primeira lá, cruzada, que basicamente estabeleceu um domínio católico por Jerusalém por um tempo, ela foi de extrema violência. Portanto, falar de diálogo, não. E até é bom lembrar que o aspecto é de combate mesmo, até é uma expressão muito utilizada, é de guerra santa. Então, a alternativa A está, por enquanto, a mais errada. Vamos para a alternativa B lá. Alternativa B, que coloca para nós que essas expedições foram religiosas, que pretendiam combater o islamismo, pode ser, e o judaísmo, aí não, combater o judaísmo não. E levar a fé cristã para o Oriente Próximo, poderia até ser. E para o extremo oriente, se a gente for considerar o extremo oriente, lá o caso de Japão, de China, não era essa pretensão. A pretensão ali era na região de Jerusalém, região da Palestina, região do que é para nós, Oriente Próximo. E combater o judaísmo, aí não. A alternativa B está belamente errada. Vamos para a alternativa C. Foram expedições militares? Podem ser vistas assim, com a intenção de estender as posses territoriais do Império Romano sobre o Oriente Próximo e o Norte da África. Império Romano, se a gente for considerar o Império Romano do Ocidente, ele caiu já desde 476, desde o século V. A gente poderia falar da existência lá do Império Romano do Oriente, no caso representado por Império Bizantino, pela capital lá, Constantinopla, mas não tem a ver, na verdade. O Império Romano aí está errado, estender o seu domínio territorial. A gente poderia falar, talvez, de a Igreja Católica Apostólica Romana, aí sim, pretendendo aumentar o seu domínio, digamos, não domínio territorial, mas o domínio dos seguidores da sua fé, mas, na verdade, a alternativa C está certamente errada. A alternativa D coloca para a gente que foram expedições comerciais cujo objetivo prioritário era o estabelecimento de uma hegemonia naval. Bom, primeiro de tudo, eram comerciais? Não, não eram comerciais. Elas eram mais religiosas. Tivemos lá a quarta expedição, a Quarta Cruzada, que até foi chamada de Cruzada Comercial, por atender interesses de comerciantes italianos que financiaram essa expedição, mas não era o objetivo prioritário o estabelecimento de uma hegemonia naval, de uma superioridade naval e mercantil do Ocidente sobre o Mediterrâneo. Na verdade, isso faz referência à maior consequência das Cruzadas, que, na verdade, foi a reabertura do Mar Mediterrâneo à navegação cristã, levando a Península Itálica, as cidades comerciais italianas a se darem muito bem em relação a isso, mas, na verdade, não eram comerciais. Acabaram tendo, na Quarta Cruzada, essa intenção, mas está deliciosamente errada essa alternativa D. Ah, professor, eu acho que é a letra E. Por quê? Porque você falou que todas as outras estão erradas? Não, eu falo, não, calma. Alternativa E. Voltadas ao estabelecimento do controle religioso e comercial do Ocidente cristão sobre as áreas do Oriente Próximo. Muito interessante, já diria o cowboy e o garoto-vaca, porque tem a ver o controle religioso e comercial, tem também a expedição comercial do Ocidente cristão, da Europa cristã, católica, sobre áreas do Oriente Próximo, que é o caso da Palestina, Jerusalém, lá. Interessante essa, até porque ela engloba também, não só o caráter religioso, mas o caráter comercial também que essas expedições, essas cruzadas tiveram. Portanto, a alternativa E está exatamente errada, ou exatamente certa, estou acostumado a falar errada, vê se você notou aí que eu falei que ela estava errada. Exatamente correta e a alternativa E, segundo o cowboy e o garoto-vaca, muito interessante. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado da resolução do exercício, visto que a alternativa correta é a alternativa E. E se não deixou o like ainda, não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, faz isso tudo agora e deixa o seu comentário junto aí também, falando o que você achou aí dessa questão desse exercício, e foi difícil aí. É isso aí, falou, valeu, até o próximo vídeo então, até mais.